A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar os céus se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente quem constrói É vencer nos limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teus asas faz seu bom Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente quem constrói É vencer nos limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teus asas faz seu bom Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Teus asas faz seu bom Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Eita!